Como a religião que você segue pode impactar diretamente a sua vida, não só financeira, que é o assunto que a gente mais conversa aqui no canal, mas absolutamente tudo na sua vida. Eu quero conversar com você nesse vídeo sobre isso, porque esses dias eu estava conversando com algumas pessoas que participaram da primeira turma do Mérito Subliminar, alguns deles ganharam 30 minutos de conversa comigo, e a gente estava conversando e identificando algumas limitações de um e de outro, e eu sempre fazia a pergunta, como que era na infância? Qual religião você seguia ou seus pais seguiam? E é incrível como que existe sim um padrão relacionado à sua mentalidade com a religião, existe sim. Só um instante, só para conferir aqui, pode deixar, não precisa cortar não, só para conferir aqui se está tudo certo aqui com o gravador. Então, é incrível como que tem uma associação gigantesca com relação àquilo que você aprendeu na religião e os resultados que você tem na vida. Qual que é a pior religião do mundo? Qual que é a pior religião do mundo? A religião que diz que você não é merecedor. Na minha visão, é claro que, a gente sabe, existem casos extremos, tem religiões que as pessoas são incentivadas a sacrificar os filhos, até hoje existe isso, mas aí é óbvio que isso é um extremo, algo à parte. Vamos considerar aqui o que é o mais comum. A religião que diz que você não é merecedor, sabe? Porque isso atrapalha tudo na sua vida, não só financeiramente, mas muitas vezes vai atrapalhar os seus relacionamentos, vai atrapalhar você a ter uma saúde maravilhosa. Muitas vezes, muitas vezes, devido à crença implantada pelas religiões, você não aceita ter uma vida boa aqui. Essa é a verdade. Você acredita que você só vai poder ter uma vida maravilhosa quando estiver ou no céu, ou num paraíso, ou num qualquer... Cada religião fala de algum local que aí vai ser tudo maravilhoso, tudo perfeito. E por que não ser maravilhoso aqui? Muita gente, olha só, muita gente não tem uma vida boa aqui simplesmente porque sente que não merece. Lá no fundo, sente que seria errado. Sente que seria errado. Eu lembro que eu já ouvi várias vezes, várias vezes, a seguinte frase assim ó, quando eu era de uma religião. Se tiver tudo certo na sua vida, se na vida de um cristão tiver tudo certo, tem alguma coisa errada. Olha só, se na vida de um cristão tiver tudo certo, tem alguma coisa errada. Você tem que ter dificuldades. Olha que loucura! Como você acompanha aqui, você sabe que a sua mente cria a sua realidade, o que essa crença vai fazer por você? Ah não, se tiver tudo bem na minha vida, está alguma coisa errada, então logo vai ser criado. A sua mente vai arrumar um jeito de criar problema para as coisas não ficarem bem. Às vezes conserta uma coisa, estraga outra. Nas mais variadas áreas da vida, isso pode acontecer. Não merecimento, o não merecimento faz exatamente isso. Eu lembro também que muitas vezes, muitas vezes, eu nas orações falava isso. Não mereço nada. Não sou merecedor de nada. Sei que não mereço nada. Olha que loucura! Isso não faz o menor sentido. E é claro, possivelmente, se você acredita nessa ideia de que não é merecedor, você pode até colocar algum versículo bíblico aqui abaixo nos comentários. Você fala, olha, mas o versículo tal fala isso, isso e isso. E o versículo tal fala isso, isso e isso. Mas eu sempre digo, querendo ou não, a Bíblia pode ser usada para absolutamente o que você quiser. Se você quiser usar a Bíblia para matar alguém, provavelmente vai ter algum versículo lá que diz que você pode fazer isso. É preciso, na minha visão, fazer um estudo da Bíblia com muita sabedoria e especialmente de forma independente, sem estar simplesmente sentado e ouvindo o que alguém te fala que é a verdade. Você sabe, o assunto principal aqui do canal não é esse. Mas por que eu falo sobre isso? Porque isso impacta diretamente a conversa principal que a gente tem aqui, que é da questão financeira. Como eu estou dizendo, padrões. As pessoas, eu não converso muito pessoalmente, assim como eu conversei esses dias com alguns alunos. Não é possível fazer isso de forma tão próxima. Mas ver esses padrões e ver os padrões que eu tinha no passado, assim, é muito parecido. Então, quantas centenas de milhares ou milhões de pessoas têm exatamente essa mesma dificuldade por exatamente esse mesmo motivo. E com relação a isso, eu quero te fazer não só te colocar isso aqui, mas sim fazer um questionamento, sabe? Você fazer uma autoanálise, se você for uma pessoa religiosa, o que que na sua religião prega? O que que ela ensina? Relacionado a isso que eu estou te falando. Lá diz que você pode ter uma vida maravilhosa aqui na Terra, exatamente nesse momento. Ou fala que você só vai poder ter uma vida ótima quando acontecer X, Y, Z. Quando Jesus voltar, quando qualquer coisa do tipo. Eu sei que falar sobre isso é incômodo para algumas pessoas, mas enfim, tem coisa que a gente tem que falar, né? Sobre algumas coisas que são incômodas mesmo. Faça essa autoanálise, sabe? Eu posso te garantir que para algumas pessoas, como foi no meu caso, o que impedia que muitas das coisas que você quer, às vezes, acontecer, é exatamente isso. A crença do não é para mim, que eu não mereço, muitas vezes, ela vem de crenças religiosas. Nem da Bíblia, crenças religiosas. Pessoas que veem a Bíblia, interpretam de uma determinada forma e colocam para você que é aquilo e você tem que aceitar aquilo muitas vezes. Eu vou deixar aqui abaixo um link de um vídeo onde eu cito, se não me engano, oito versículos falando especificamente sobre dinheiro. Que eu sei que é o assunto que mais quando se fala Bíblia e dinheiro, muitas pessoas acham que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que nem poderia falar sobre as duas coisas juntos. Mas, enfim, eu gravei um vídeo sobre isso, vou deixar esse vídeo aqui embaixo. Se não me engano, são oito versículos bíblicos que vão te ajudar a enriquecer. Clica aqui para você assistir esse vídeo também. Fez sentido essa conversa aqui? Deixe um comentário aqui, eu gosto muito de saber a sua opinião. É isso, um forte abraço, até o próximo vídeo.